Ovalho, que agrada é isso aí? É? É um agradinho, né? Estou de tênis branco. Ovalho, conhece o agrado aí? É, então, né? Para o estudante deixar eu andar e tal. Você vai lá ver se ele libera para ti? É, eu estou fazendo agradinho aí de atrás, né? Ah, então, vai lá, vai aí. E aí, tio Dani, tudo certinho? Certo. Te ajudei ali a lavar o carro, viu? Ajudou bastante. Então, vais andar hoje? Boa. O meu carro não está aí, a nenê. Ela não está aí. Então. E aí, o que? Podia dar uma voltinha aí depois? Vamos. Hein, pode? Vamos lá. Fechado? Fechou. Fechou? Fechou. Tudo dirigindo ou não? É, eu quis dizer isso. Pergunta para o tio Peck. O que o Peck acha, o Peck? O que que tu acha, Peck? Peck! Olha, ele falou uma coisa ali. Olha lá, Peck, vamos no carro. Vai, Peck, vai dirigir lá. Ah, eu acho que ele aprova. Vamos, vamos. Vamos lá, bonzinho. Tu deixa? Eu deixo. Deixam mesmo? Deixo, deixo. Confiante? Confiante, confiante. É, eu tenho que ver se eu quero. Com a almofadinha. Bota umas almofadas. É, um colchão, bota um colchão. tá bom vou andar contigo primeiro e depois seu ano pode ser, vamos comigo primeiro então tá bom, deixa eu pegar o capacete, tá bom, eu vou andar, deu certo, acho que foi o agrado que tu fez ali é, pode ser, foi o agrado que tu espojou o carro dele, mas ele tá meio capeiro eu acho, pois é, pois é, tô sentindo, tô sentindo eu vi que ele deixou o português andar, é verdade, aí ele deixou o português andar e não tinha deixado ele andar, olha pois é, foi a primeira vez que ela pediu, né Jo? foi a primeira vez também, eu não sou de pedir, eu não sou de pedir mas acho que vai ser a primeira vez que alguém vai andar no carro dele, vai ser tu e o portugal, sério? eu já não dirigiai não, pro youtube eu primeiro né, pro youtube vai ser o primeiro, acho que vai ser tu primeiro, pra tu ver depois, eu acho que vai ser o primeiro não, tanto faz, tá bom, o leo da rône tendo, mas não filmou né, não filmou, então não vale, não vale, não vale tá, então tá, vamos se arrumar aí pra andar, obrigada, tchau, obrigada, tchau, obrigada pessoal, agora a gente vai andar, né, vamos dar uma volta agora, vamos dar uma voltinha faz sempre que tu não anda também, né, bastante, a última vez foi no campeonato, né, foi no campeonato foi no campeonato, agora anda mais um pouco, vou até destreinar, vou ter que treinar um pouco, pode treinar zero pra treinar vai, 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 vai vou ter um campeonato otte Entendeu? Não tem lixo o vale? Não? Não Não? Olha! Olha lá! Olha o Valle! Valle o pneu está bem liso agora Eu vou com calma primeiro Quer um pneu um pouco mais liso? Ele vai tentar agarão, né? Tem faixa Tem um segredo boné aqui Tem algum tipo de almofada pra te pegar agora aqui Que convidou? Vou botar ela pra dar uma contada aqui Preciso pegar a almofadinha, Valle? Vai ter que pegar a almofada Vai, vamos lá, né? Vai lá Nossa! Ai meu Deus! Tu vai deixar, tio Dani Vou deixar Confiante? Que bom! Pessoal Estamos aqui, já estamos vendo O que que tá acontecendo? Vamos pegar aqui, vamos ver o que que tá acontecendo É, a gente botou uma almofadinha aqui, mas precisa de mais uma almofadinha Mais uma, porque... Olha lá Onde é que bate o pé ali, Valle? Ó, eu me inclino toda pra frente, né? É Mas normal, ó Não vai É, e isso que tá com uma almofadinha Tem que botar mais uma ainda E agora, Valle? Acho que vai dar, né? Tomara Um dia eu fui lá buscar alguma coisa ali Uma almofada, botar, né? Uhum Porque, ó Se botar mais uma almofadinha, vai ficar Daí vai dar de enxergar Mas confesso que a distância já é grande pra mim É? Então pode ir Pessoal, agora deu certo, ó Vai botar mais uma coisinha aqui atrás E aí, Tio Dani? E aí? Vamos lá agora? Vamos lá Deixa eu botar o meu capacete Dá pro Dani a GoPro? Tô Deixa eu botar ali o capacete Ai meu Deus, que medo Tá com medo? Imagina? Não, de boa Pensa, lembra do Zeto E o melhor que aqui, né? Antes eu tinha acostumado aqui Daí depois que eu peguei a BM Eu acostumei de volta aqui Eu achava que aqui era melhor Daí eu peguei É Eu tinha acostumado ali Daí eu achava que aqui era menor Melhor Então vamos lá, Vale Tá Ei, sente bem acelerador Entendeu? Aham Puxa de mão aqui um pouquinho pra trivir Dá uma volta, dá uma volta que vai no primeiro Ô meu Deus E aí? Já dá um zero aqui Dá uma volta na pista primeiro aí pra decidir o carro Acho que eu tô pequena ainda Acho que eu tô pequena ainda Tá É, tô bem pequena hein Deixa eu ver 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 Acho que tá tudo Nossa, mas eu baixei tudo daí Eu vim toda pra baixo Pera Fala ali com o pai E aí Joe Ó, gostou? Não tem alguma coisa pra eu botar em baixo Porque daí eu fiz assim ó Fui toda pra baixo Ah, botar onde? Embaixo Embaixo Melhorou? Melhorou? É, vai assim agora né Caiu muito pequeno Deixa eu ver, é muito ruim É muito ruim Hã? É muito ruim Não, tá muito ruim aí? Calma aí Não dá Hã? Tá muito ruim aqui Não dá E aí Vale É muito top É top? É top É top O problema tá nas costas né Que tá Porque daí a minha Eu tenho um crininho de kart Não segura Tá muito bom A almofadinha que eu usava Ela só fica encostada aqui daí Dá pra encostar com o copo Assim ó Eu fico assim ó Daí vai pra trás e volta Daí é meio É lá Mas vamos esperar um pouco Vamos esperar o pessoal na de kart Daí a gente volta Vamos ver se tem mais almofadinha aí Daí a gente pega Então já voltou mais E aí? Gostei hein? Andei bem? Gostei muito bem Mais ou menos né? Por causa do banco Fizemos um negocinho aqui ó Uma adaptação Vamos ver se vai agora né Vamos ver Vamos esperar os karts de andar Para ir de novo Mais Acelera Isso aí Vamos esperar agora os karts E Né? Acho que agora vai dar Vai Tomara E aí Vamos 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 Vou botar aqui o Ai Eu Tira o boné Não é o meu boné Não é o meu boné Por isso que Que eu não tá indo Uhul A adaptação ficou boa Pelo jeito Ai meu Deus Tô me batendo todo aqui Aí ó Banquinho adaptado Aham Vamos E aí Vambora 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 Tá escorregando Essa é a carro tinha dado apagada Não, pensei que o carro tinha apagado Meu Deus, eu erguei aqui para o lado E aí, deixa eu ver É muito difícil, me rebato toda Ok Pode ir esse lado também que está bom Esse lado está indo bem, mas é questão de Tudo que está batendo, né Porque aqui não tem apoio Daí, rebato todo Mas está bom para caramba Foi bom, foi bom Deu umas acestadas boas É que esse banco não tem regulagem, né Uhum Eu vou para lá, eu fico assim Eu fico assim Agora está liso, tá Está solta? E aí, Vale? Top, hein Está balançando muito Não dá para apertar o cinto? Mas é bem apertado Vai, tem que acelerar um pouquinho mais Ele falou É É só assim, ó Vai, vai Vai, acho que chove aí já fica liso Está ficando liso, hein Vai que o piloto aí está na lombrega de hoje Como é que é o Eric? Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau Está indo bem legal aqui Já emenda aqui e volta aqui, ó Tá bom Porque daí a vídeo vai ficar legal E aí vai lá no kart, né Vai aqui nesse violino Tá, vou tentar Ah, vai lá Tchau E aí, Vale? É, pois vamos até Foi muito bom. E aí, Vali, como é que tá se sentindo? Massa. Aqui tá se furando, mãe. É o Drift, né? Mãe, quando não tá nada é preparado pra ti, né, Vali? Mas o Drift tá bom. É, o Drift tá bom. E aí. E aí, Vali, como é que tá se sentindo? E aí, Vali, como é que tá se sentindo? Eu tô deixando rodar tudo porque eu venho tudo pra cá. Mas tá sem pneu, Vali, por isso tá rodando. Tá se sentindo, tá sem gripe nenhum o carro, né? Uhum. Faz um biolinho ali. E aí, Cabeça, como é que tá? O que tu achou? Foi chique, hein? É, tá sem pneu, fica bem escorregadinho. Pneu liso e mesmo assim foi só na pontinha dos dedos, hein? Parabéns, hein? Agora é o Drift, né? Vamos ver. Pessoal, andei. Tio Dani deu mais uma voltinha. Mais uma. E aí? Tu que me conta, né, Vali? Fui bem? É. Fui muito bem. O pneu tava acabando. O pneu liso do jeito que tu tava. Fazer o que tu fez. Muito obrigada. E também eu tava, tipo, igual o... Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Esse banco, pra mim, a posição já... Já tem que ajeitar. Pra ti, então, imagina, tava bem difícil. Nossa, tava assim, ó. Fui pra lá e pra cá. Fui jogando pra um lado e pro outro. Eu vinha, eu parava aqui, ó. É? Mas foi. Foi top. Muito obrigada. E é a primeira vez que eu ando contigo, hein, Vali? É verdade. Agora eu tenho que andar lá, tô bem-vindado. É verdade. Então, muito obrigada. Muito obrigada por ter deixado eu andar. Então, a próxima vez é você. Andando na minha vim, ok? E a próxima vez com esse motor, não vai andar mais. Como é? Ah, pois é. Verdade. Então, muito obrigada. Tá bom? É que é o próximo vídeo do JZ daí. Isso aí, ok. Vou finalizar o vídeo por aqui, então. Amei ter andado com o Zeto do tio Dani. Foi muito top. Só que eu fiquei toda blum, blum, blum no banco. Mas eu não consegui andar até. E o pneu tava acabando. Daí tava bem liso. Mas foi bem até. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like. Deixe o sininho das notificações ligado. Pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.